E começa hoje, vai até o dia 26 de maio, a semana do Microempreendedor Individual, realizado pelo Sebrae. O evento acontece em todo o país e promove palestras, cursos, oficinas e orientações profissionais de forma gratuita. No Piauí, cerca de 70 cidades serão beneficiadas com mais de 150 atividades online e presenciais. Para sabermos mais sobre esse evento, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o analista do Sebrae, Leandro Crateu. Então, Leandro, bom dia. Bom dia. Então, o que esperar desta semana do Microempreendedor Individual? Bom, a Semana do Meio é um evento nacional, está acontecendo em todo o Brasil, de hoje até sexta-feira, como você falou. E é um momento muito especial em que o Sebrae coloca em foco o Microempreendedor Individual e onde também aquele que quer ser Microempreendedor Individual. Então, a gente vai estar disponibilizando e ofertando soluções, capacitações, palestras, oficinas para esse empreendedor que é a base da economia que movimenta o nosso estado, o nosso país. Bem, que tipo de atividades o Sebrae está colocando na programação? Olha, vamos ter muitas oficinas e palestras. A gente está em cinco pontos da cidade, na Praça Rio Branco, na Ceasa, no Disseu, na Vila Maria e também no próprio Sebrae. Bom, e também chega no interior do estado? Sim, sim. As unidades regionais de Parnaíba, Bom Jesus, Floriano, Picos, também estão promovendo a Semana do Meio, não somente nessa cidade, mas também no entorno dessa cidade. Como você falou, mais de 70 cidades vão ter a Semana do Meio com eventos e capacitações. Também teremos a programação online. Exatamente. Também, para quem não pode estar participando presenciais nesses locais, é só acessar o site do Sebrae, sebrae.com.br barra Semana do Meio. E vai ter também palestras, oficinas, consultores especialistas para atender quem quer se formalizar ou quem já é MEI e quer se capacitar mais ainda. Leandro, hoje no Piauí especificamente, muitas pessoas têm procurado esse serviço no Sebrae? Sim, sim. Basicamente, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro, o MEI é aquele que mais procura o Sebrae, porque ele quer sempre se capacitar, quer entender, quer melhorar seu negócio. Lógico que ele também enfrenta problemas com parcelamento de dívida, renegociação, e o Sebrae está disponível para estar ofertando orientações para que ele não fique endividado. Então, assim, o Sebrae é o melhor caminho para o MEI se formalizar, se capacitar, e a gente faz esse convite durante toda essa semana para ele estar participando. Quais são as maiores dúvidas que são apresentadas no Sebrae por parte dos MEIs? Olha, eu posso alencar duas, né? Que é o marketing digital e as finanças. Essas são duas demandas que sempre ocorrem com os MEIs. E nós, graças a Deus, temos palestras, oficinas, instrutores e especialistas para orientar, tirar as dúvidas e fazer com que o MEI não tenha tantos problemas com essas duas situações. Muito bem. Quem pode participar e como deve ser essa participação? Pronto. O evento é para todos, para quem quer ser MEI ou para quem já é MEI. E para participar, basta ir presencialmente nos locais que eu falei ou online, é tudo de graça e também presencial e online. Então, não tem dúvida nenhuma. Basta se chegar, fazer seu cadastro, conversar com os especialistas ou ficar para as palestras. Leandro, para se formalizar, como é que está esse processo? Ele tem, ao longo dos anos, ele tem se facilitado, ele tem apresentado alternativas. Perfeito. Aqui em Teresina, e não só no Teresina, mas no próprio Estado, o que a gente sempre faz antes de formalizar o MEI? A gente capacita, a gente orienta e explica. Porque ser MEI demanda algumas obrigações, alguns deveres, mas também tem vantagens e benefícios. Então, antes de capacitar o MEI, a gente faz a famosa palestra do MEI. Aqui em Teresina, todo dia, toda quinta-feira, às 2h30 da tarde, de forma online, a gente faz essa capacitação para que ele se oriente antes de se formalizar e entenda o que ele vai receber, o que ele vai ganhar como sendo MEI e quais são os seus direitos e obrigações. Toda quinta-feira, às 14h30, online, tem a palestra do MEI. Basta acessar o site do Sebrae Piauí, sebraepiauí.com.br, para se inscrever e assistir a palestra do MEI. Bom, depois que ele assistiu e decidiu, olha, acho que agora eu vou ser MEI. Isso. Como é que desenrola esse processo? Pronto. Após assistir a palestra, ele vai se dirigir até o Sebrae para se formalizar, levando os documentos necessários, RG, CPF, comprovante de endereço, se ele mora em uma propriedade rural, que ele possa comprovar também esse endereço. E é muito simples. Lembrando que para ser MEI, ele próprio pode fazer essa abertura no site gov.br.mei. Mas o Sebrae existe para poupar o tempo do MEI. Ele pode ir até o MEI, pode ir até o Sebrae, procurar o Sebrae, para que o Sebrae faça essa abertura do MEI para ele. Então, vamos reforçar o convite para os nossos telespectadores, quem estiver interessado. Pronto. Semana do MEI, pessoal, acontece de hoje até sexta-feira, de 22 a 26 de maio, na capital Terezina e nas unidades regionais e no entorno. Também procurem salas do empreendedor. Se você não pode comparecer presencial, a Semana do MEI também está acontecendo online, sebrae.com.br barra Semana do MEI. Fale com nossos consultores, assistam as palestras. Esse evento é para você que quer ser MEI ou para você que já é MEI? Leandro, muito obrigado pelas informações. Sucesso é que mais pessoas possam esclarecer e possam ser MEI. Eu que agradeço. Conte sempre com o Sebrae, pessoal. Se inscreva no canal.